E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro E aí, gente? Eu tô tranquilo, beleza? Então, bom? E aí, seus top? Aqui é o AJ E aí, galerinha, beleza? Adrian aqui Fala aí, aventureiros! Aqui é o Keybox Fala, galera! Beleza? E bom, galera! Hoje estamos aqui pra um Skyward Slunk novamente, depois de muito tempo! E aí, finalmente, eu tava com... Quem aí? Tava com saudade! Eu tava com saudade, veja a sua... Que isso, mano? Olha isso! Mano, galera, é o seguinte Hoje aqui, acho que praticamente todo mundo tá gravando a sua visão Tá saindo aqui, ó, segundona pra vocês O primeiro aqui, né? Episódio de Skyward Slunk Então já vai deixando muito gostei na visão de todo mundo, se inscreve no canal de todo mundo aí que tá gravando, vamos que vamos pra ter mais minisséries com a galera Basicamente, Skyward Slunk é um Skyward com Lucky Block E a meta é o seguinte, galera Tem que quebrar o totem do inimigo, fechou? Então, vocês estão, mano, preparados? E outra meta, outra meta É de vocês, inscritos, galera Vamos deixar muito like no vídeo de todo mundo aí que você tá assistindo E vai lá nos outros participantes Tá tudo aí na descrição do vídeo Sim, mano! Isso aí, tividations! Em conjunto, tp! Boa, galera! É isso aí! Comenta aí o que vocês querem de minisséries também É nóis! Vamos que vamos! Vocês estão preparados pra abrir muito a Lucky Block? Eu vou, eu vou! Para de bater! Meu Deus, que isso! Partiu, galera! Partiu, partiu, partiu! Bora, bora, partiu, partiu! Então, bora abrir a Lucky Block! É isso aí! Foi! E começou, galera! Já estamos aqui no nosso vídeo! Muito bacana! Meu Deus, já tem gente abrindo os Lucky Blocks! Já tem gente abrindo os Lucky Blocks! Eu vou começar agora, nesse exato momento porque... Eita, mano! Começou! Mano, eu poderia vir algo muito da hora pra mim mas não vem! É sempre assim, galera! Sempre assim! Agora eu tô... Com... Eu tô todo de couro, mano! Que isso! Vamos ver se vem os diamantes pra mim agora, pelo menos! Boa! Veio o diamante! Boa! É isso aí, moleque! Poderia ter vindo batata, mas não! Veio o diamante! Eu tenho sorte! Eu tenho muita sorte! Ai! Nossa, que susto! Eu achei que ia morrer agora, hein, galera! Mas, enfim, pessoal! Já estamos aqui agora! Nessa paradinha muito legal! Que é o nosso queridão aí! O maravilhoso... É... O que é isso aqui mesmo? É o... Sky Wars Lucky, né, galera? Exatamente! Então, já deixe o like aí! E se inscreva no canal também! É claro! Vamos tentar chegar à meta de 30 mil inscritos! Me ajudem aí, pessoal! Por favor! E, mano! É o seguinte! Tô com vocês aí! Espero que vocês estejam comigo também! Porque, mano, ó! Acompanha meus três episódios! Vai estar saindo hoje, amanhã e depois de amanhã! Porque esse eu vou ganhar! Esse eu juro que eu vou ganhar, mano! E vai ser bom! Vai ser bom demais! Tenho certeza, ué! Então, só vamos, mano! Só vamos! Que eu tô muito nervoso! Eu espero que dê bem certinho! Porque eu tô louco pra ganhar essa partida, mano! Juro! Juro mesmo! Juro, 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 juro! Não é fake news, meu! É true, é true! Enfim, vamos lá! Então, deixa eu já começar aqui a busca do meu full diamante, né? Porque agora a gente é um... É os caras bão! Os caras bão! Do bão de bão bão! Tá entendendo? Enfim, só vamos lá! Ok! Ó, queijo! Ó, queijo! Boa! Pegou aqui, ó! Beleza, mano! Beleza! Agora vamos fazer o seguinte! É, pega... Vai, mano! Por favor, vem coisa boa! Vai! Vai! Está vindo coisa boa! Nossa, veio... Não veio um zombie giant, né, galera? Veio um zombie giant! Um zombie giant! Nossa, que explosão foi essa, mano? Meu Deus, galera! Olha só o tamanho dessa explosão, pessoal! Muito louca mesmo, mano! Nossa, peraí! Vamos ver se eu consigo tirar pelo menos esses itens daqui! Porque eu não aguento mais esses itens daqui! Sério, sério! Eles ficam aqui e tal! E é uma pior coisa de todas que tem, tá ligado? Enfim, eu vou ficar com as esmeraldas, os diamantes e esse tipo de coisa! Porque, basicamente, se vir um villager pra mim vai ser muito bom, galera! Vai ser muito bom mesmo, entendeu? Então, beleza! Vamos lá! Vamos lá! Peraí! Ok! Joga fora! Joga fora! 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 Joga fora! Joga fora! Enfim, vamos lá! Meu Deus, agora é o seguinte! Madeira! Boa! E vamos abrindo mais coisinhas aqui! Nossa, não veio um creeper charged, né, galera? Meu Deus! Mano, só tá tendo explosão aqui! É melhor eu parar de abrir! Que susto, mano! Que susto! Eu pensei... Doeu meu coração agora, galera! Doeu mesmo! Porque eu pensei assim... Nossa, devo ter aberto o negócio, tipo... No... No lado do meu totem e meu totem já foi! Né? Mas enfim, não foi! Foi... Deu tudo certo, afinal! Afinal deu tudo certo, então tá ótimo, né? Vamos lá! Abre aí! Abre mais aqui! Abre muita coisa! E boa! Veio um lucky villager que não tem nada de bom! Nossa, achei que ia ser só item da hora! Opa! Opa! Não, nada de bom! Podia vir um lucky villager bão, né? Um lucky villager bão, assim de bão, assim de bão, bão, bom, bão, 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 bão. Entendeu? Enfim, mas não veio, né? Não veio porque eu sou azarado, galera. Boa! Veio isso aqui, tranquilo! Vamos fazer o seguinte, galera! Eu tô muito tentando ir de atrás aqui, ó! Boa! Isso aqui é bom, galera! Isso aqui é realmente bom! Não tô nem zoando! Porque agora eu tô querendo ir atrás de umas espadas legais ou de algum lucky villager que venda a lucky potion pra gente, pessoal! Então, vamos ver se a gente consegue Vamos ver mesmo se vai dar certo isso aí Ou não, né, mano Vamos ver se vai dar certo ou não Eu realmente não sei agora Mas só vamos, né, pessoal Só vamos, porque eu tô... Nossa, peraí que eu tô vendo um negócio aqui Uou, ok Então é isso aí Uma... Nossa, não veio essa aqui Que eu queria Um bolinho, mas eu não quero bolinho Temos Poison, temos Fire Resistance Eu vou guardar Porque, tipo, a gente nunca sabe quando que a gente vai usar, entendeu Então, sempre que a gente conseguir É melhor a gente ter na nossa mão, né Tá ligado? Então, beleza Deixa eu jogar fora agora algumas coisas aqui Boa, dá de jogar fora Muita coisa mesmo E eu quero ir pra ilha do amiguinho Lã Então vamos lá visitar Vamos lá ver quem é que tá lá Nossa, não caí sozinho, né, véi Eu não caí, barra Game Rule Equipe Throw Tá, já tá, já tá, já tá Nossa, ele não estragou meu negócio, né O Creeper não tá estragando meu Spawn Point Beleza, o que que foi? Falaram Pode proteger Obsidian ou não Não É, melhor não proteger mesmo, galera Porque, tipo, se a gente pega uns negócios OP Porque vai que a gente consegue bugar o negócio E tal, zizais, zizais E, enfim, a gente não sabe como que vai ser o negócio, né, galera Então, só vamos deixar melhor não protegendo, eu acho, né E, enfim, só vamos pra ilha do lado também Porque eu quero muito ir na ilha do lado, galera Eu vou muito na ilha do lado Aliás, eu preciso pegar e abrir mais umas Lucky Blocks, galera Eu não tenho, tipo, nada de muito importante assim Aliás, tem uma Nether Star Essa Nether Star pode ser legal Pode ser legal Mas, por enquanto, não é Então, vamos só guardar pra gente, né Vamos ver aqui, eu precisava de umas Sei lá, de alguma coisa assim boa pra mim Que agora eu tô sem nada Né, tipo, eu tô pegando alguns itens legais e tal Mas não é nada assim, tipo Ah, muito bom OP Que você olha e fala Nossa, mano, esse cara aí vai ganhar, entendeu Então, tipo, eu precisava de um item OP mesmo, galera Então, sei lá, velho, sei lá Peguei o resto aqui que eu poderia pegar Boa E aqui joga fora Tranquilo, beleza Ok, temos mais um Lucky Villager aqui Eu acho que era aquele lá mesmo Bom, eu quero muito ir pra ilha dos amiguitos Tá ligado Quero muito ir pra ilha dos amiguinhos E é isso que eu tô indo fazer agora Nesse exato momento Deixa eu ver se eu consigo ir ali Isso aqui nem me adianta muito Ok, com isso aqui dá Ok Meu Deus, galera Meu Deus, eu tô muito nervoso Eu realmente não sei se vai dar certo Se vai dar alguma coisa boa mesmo Mas, sei que eu quero ir ali no amiguinho Quem é que tá ali? Não sei quem é que tá ali Olá, Órion Tudo bem, Órion Eu vou me matar, galera Eu vou me matar Cadê ele? É pra ele ter spawnado por aqui assim, mano Eu quero ver ele Eu quero ver o Órion Sai Sai, mano Nossa, ele já tá quebrando, velho Calma Calma Beleza Matei, matei, matei Vazei Matei, vazei Matei, vazei Deve ter ficado muito bonitinho, mano Mas, enfim, galera Pegamos mais umas coisinhas aqui Deixa eu ver se eu consigo É, não tem ninguém aqui, né Por favor Não venha ninguém aqui na minha ilha, galera Porque, mano Eu tenho que fazer Pelo menos durar mais de um episódio, galera Eu vou fazer durar mais de um episódio Porque, mano Imagina se eu pego, tipo, morro aqui Tá ligado? Ia ser meio tenso Realmente ia ser tenso Então eu tô tentando fazer durar mais de um episódio Tá ligado, gente? Então é isso aí Só vamos Pera Pula Pula Não Não, 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 não Meu Deus, mano Meu Deus, velho Meu Deus Tá ligado? Eu não sei se eu tô indo bem ou não, galera Realmente não faço a mínima ideia De como eu tô indo Eu sei que eu tô abrindo muita Lucky Block Boa Veio uma picareta pra mim De dinasmantes E isso é bom Beleza Vamos jogar fora alguns itens, galera Porque senão vai dar ruim Tá ligado? Vai dar muito ruim Calma Calma Posso jogar fora? Sim, realmente eu posso jogar fora Então Eu meio que tô Jogando fora as paradas Que dá Não tem alguém destruindo as minhas coisas, né? Não, não tem Nossa, que susto Que susto Que susto Que susto Ai, ai Ok Beleza Temos mais alguma coisa aqui Ok Temos uma espada Boa Uma espada boa aqui, galera É isso aí Boa, galera Boa A gente tá mandando bem A gente tá indo bem pra caramba Eu tô tentando cuidar O que os caras tão falando no chat Porque Senão vai ser tenso, né? Boa Beleza Vamos lá tentar então Um esqueminha com o Oral Vamos ver se a gente consegue fazer uma parceria com ele Imagina que louco Mas eu acho que não pode, né? Infelizmente Beleza 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 Vamos lá Meu Deus Eu tô muito nervoso mesmo, pessoal Tô muito nervoso mesmo Espero que ninguém venha pra nossa ilha Eu acho que eu vou meio que passar reto no Oral Mas eu não quero brigar com o Oral O Oral é um cara Assim, preguiçoso, entendeu? Eu acho que ele vai ter preguiça até de destruir a minha cama Tá entendendo, gente? Então Realmente eu fico mais tranquilo com isso, tá ligado? Mas enfim Deixa eu ver aqui como é que vai ser Aqui Da gente vir pra cá Ok 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 Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar full diamante Porque é o único jeito da gente conseguir ficar bom Tá? É, eu acho que é realmente um dos únicos jeitos Da gente ficar bom Nossa, eu nem tinha a armadura completa ainda, galera Eu realmente não tinha a armadura completa Peraí Boa E o capacete O cacepete O cacepete Beleza Beleza Ok Essa armadura eu vou manter aqui no inventário Porque você nunca sabe quando que vai dar ruim Uma picareta é bom ter Boa Isso aqui eu posso jogar fora E... Bom De resto eu acho que eu tô tranquilaço, galera Tô bem tranquilo Tô bem de boa Acredito eu Mas, enfim, né Nossa, olha só Não apareceu um bicho desses aqui pra mim, né Ok Veio Essa vara de pescar que eu não... Não sei por que que veio Nossa, pode morrer, mano Pode morrer, vai Barra aqui, vai Meu Deus, mano Meu Deus Mano Mano Bora Bora, 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 bora Eu tô tentando ver aqui, galera O máximo que eu conseguir De coisas boas pra caramba Assim que a gente pode ter, tá ligado? Então Fiquem ligados aí Aliás, pessoal Não percam nenhum vídeo Que está saindo aqui no canal Não só, aliás, do Hardcore Mas porque eu também posto Tipo, três vídeos por dia Então acompanha os outros aí também É sempre muito mais bacana Quando você assiste todos os vídeos aí e tal Fica bem mais legal E é nóis, galera Vamos ver o que que eu posso tacar fora aqui Tipo, isso Essas poções aqui, galera Nossa, tinha um monte de Strength ali Talvez seria bom mesmo Mas, enfim Eu tô jogando o máximo de coisas assim Que eu não vou precisar Strength 2 eu vou deixar aqui Esse aqui, Stunt Health Talvez eu guarde Essa daqui eu vou tacar fora E Night Vision também é legal a gente ter Mas, beleza Vamos lá ver se a gente consegue fazer uma briga com o Orion Não sei se vai dar certo Não sei se a gente vai conseguir fazer alguma coisa legal Mas, vamos tentar Tipo, tá indo de um lado pro outro, né, galera Se mexendo bastante Então, no caso Agora, eu vou fazer o seguinte Nossa, eu tô com isso aqui Boa Eu vou pegar algumas madeiras Algumas coisas assim e tal E vou ficar bem mais tranquilo, beleza? Então, vamos lá Ver se vai dar certinhos Vamos vir aqui e tal Ó, mais uma Lucky Potion Eu tô muito tranquilo com Lucky Potions E isso é muito bom Muito legal também, galera Eu curto pra caramba as Lucky Potions Elas nos ajudam demais Quando a gente vai precisar Então, eu tô ficando bem Cada vez mais feliz Com isso, entendeu? E é nóis, galera Deixa o like aí, por favor Galera, me ajuda pra caramba Boa Mas, não, não morre Por favor Você é o cara que não pode morrer Não, 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 não Nossa, meu Deus Tá, que susto Que susto Tá, eu tenho que decidir entre Lucky Potion Da Speed 3 Raste 2 Speed 3 Jump 1 Sharpness Cadê Sharpness? Sharpness, Sharpness, Sharpness Não é Sharpness É... Strength Cadê Strength? Strength, Strength, Strength Strength, Strength Não, não vai precisar, mano Mas precisa de 21 diamante, véi Meu Deus, mano Por que precisa de tanto diamante? Barra Q, vai Ó, não vamos esquecer Onde é que fica aquilo GG, Oreo Mas já, mano Que isso? Que isso? Que isso, mano Mas beleza Ô, louco Agora eu já fui, mano Caraca Mas beleza, né? Beleza Nossa, se vim aqui Eu vou ficar pistola, mano Vou ficar pistola Barra Dificult 0 Barra Dificult 2 Barra Efect Canal Clear Boa Enfim, vamos lá É nóis Beleza Vamos lá Salvamos, galera Salvamos Que vai ser legal pra caramba Por favor, mano Ele vai provavelmente vir O próximo vai ser aqui Tá ligado? Então, só vamos Pera aí Ok Barra Q Aliás, deixa eu mandar Eita, mano Beleza Bora lá Aqui ninguém vem Por favor Por favor Beleza Ok Beleza Vamos vir aqui Ver o que eu posso pegar Isso aqui Eu posso pegar total, galera Total Boa Aí, ó Isso aí é legal Que é a paradinha Que a gente quer, né, mano? Deixa eu ver Cadê o meu negócio Tá, tá ali embaixo ainda Tem ninguém me atrapalhando aqui E só Vamos, pessoal Só vamos, galerinha Só vamos, meu Ai, ai, ai Meu Deus Tá, agora eu vou ter que morrer De qualquer forma Aliás, deixa eu vir Porque vamos queimar umas paradas Que a gente não quer Tipo isso O que mais que a gente não quer Isso aqui Isso aqui E agora a gente pode dar um barra aqui Boa 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 Ok Beleza 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 Vamos lá, então, galera Vamos lá, então Meu Deus, pessoal Meu Deus, pessoal Eu estou muito nervoso, galera Estou muito nervoso, pessoal Vou abrir umas lucky blocks aqui Já que agora é seguro A gente abrir lucky block aqui Eu acho que agora até é mais tranquilo Eu vou botar o instant health Tipo, na minha hotbar Porque, basicamente A gente precisa disso A gente não tem nada Que a gente possa estar abrindo Uma, né, umas lucky blocks Enfim Vamos lá Meu Deus Boa 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 Só vamos ver, então, galera Vamos ver, então Digita barra spawn point Lol Pera Pera, pera Aqui não tem nada Ok O meu negócio, galera É pegar e fazer Ponte pros lugares Entendeu? Então é isso que eu vou estar fazendo Eu vou pegar bloco aqui E vou tentar ir fazendo ponte Entendeu? É Pega aqui E vamos quebrar, então, os lugares Galera Porque senão eu não tenho como chegar nos lugares Mano Eu vou, tipo Como? Com Com qual enderpeel? Entendeu? Não tem como pra mim Pra mim fica ruim Mas beleza, pessoal Só vamos ver se a gente consegue dar a sorte Pelo menos De Sei lá, mano Dar certo esse negócio aí E por enquanto agora é Eu, Pedro É o Stux O Keybox E o Adriano Que estamos vivos Né, vamos ver quem é que vai aguentar Ó, alguém veio pra cá Alguém veio pra cá Foi o Keybox O Keybox ele tá na Disney, né O Keybox tá na Disney Sai daqui Sai daqui, meu querido Sai daqui Sai daqui Matei, matei, matei Boa, minha espada tá muito boa Ela tem Sharp nesse cinco Acho que eu vou até manter ela Um pouquinho E ele já tem coisa pra vir Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não tenho como ir Ferrou Pera, eu não tenho como ir pra ilha dele, mano Então deu ruim Tá ligado? Realmente deu ruim pra mim Eu vou até dar um barra kill agora Pra ver se eu consigo voltar pra minha ilha Meu Deus Tá, voltei Vortei É, tô aqui, tô aqui, tô aqui Beleza, galera É o seguinte Ele não tá aqui Eu achei que tava, mano Sério Fiquei com muito medo dele De chegar aqui E já tá com a minha metade Nossa, agora sim Agora eu quero ver o mundo dar a volta, pessoal Agora o mundo vai dar aquela volta, pessoal Mano A gente finalmente tem o poder pra ir lá pra ilha do Xbox, mano Vamos lá, dar um susto nele Ver se a gente consegue fazer Dar um parar de quieto nele Pra ver se ele para de querer ruxar assim Que nem um maluco Querer me destruir Porque, mano Você tem que respeitar o AJ, né, mano Respect The AJ Games, entendeu? Respect, meu Mas, beleza Aí, ele parou, ele parou Meu Deus, ele parou Ok Ele parou Vamos voltar, então Nossa, eu ia Nossa, no próximo vídeo A gente vai dar um Respect My History Lá, entendeu? E vamos só ver, beleza, pessoal? Vamos só ver Porque vai ser louco pra caramba Ok Mas, enfim Pessoal, vem cá Vamos continuar abrindo Mas Lucky Blocks, então Pra finalizar Eu não sei quem é que tá Pro lado aqui Eu queria muito ir pro lado aqui E eu não Ah, mano Por favor, velho Para com isso, velho Mas, enfim Beleza Deixa eu ver aqui agora Quem é que tá do lado ali? Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Mas, tudo bem, né Vamos jogar aqui uma Nossa, boa Deu sorte Dei sorte, meu Tá, tem uma ilha ali do lado Eu não sei quem é Mas, tudo bem Nossa, sai daqui Bicho chato Eu vou tentar Mano, eu vou tentar matar Com essa daqui Porque senão Vai dar ruim Sai daqui Boa, saiu Ok Ok Beleza E galera É o seguinte, mano Já vai deixando o seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pessoal É muito importante O like de vocês Ativar o sininho E tudo mais E esse vídeo Já já tá saindo Tá terminando E não esquece de acompanhar Todos os vídeos Que vão sair todos os dias Que vai ser muito importante E é nóis Beleza, galera Deixa o like aí Que eu já tô voltando Beleza Então é nóis Valeu Falou Até o próximo vídeo E falou Fui O vídeo acabou Mas não fecha ainda não, hein Você pode assistir Estes dois vídeos Que estão na tela Ou ir lá pro JTV Que tem mais vídeos Pra você assistir Até mais Tchau, tchau